Bom dia meus amores, estamos vendo mais um vídeo aqui no canal Chegou o grande dia e vocês vão acompanhar aí comigo O dia de hoje Vocês vão estar acompanhando comigo aí tudinho aí que vai acontecer no dia de hoje As coisas já estão aqui, ó, a bagunça Pra levar, tem coisa aqui, também a gente já tá se organizando Agora são mais 8 horas e a gente tá organizando as coisas pra levar lá pra Xácara E aí, bora lá acompanhar esse dia comigo Gente, agora estamos indo lá, ó, as coisas já estão aqui, o vestido A galera tá aqui na frente Oi, galerinha do canal Agora a gente tá indo lá Depois eu mostro mais um pouquinho pra vocês Oi Quem tá lindo, mãe? Ai, que lindo, cara Ai, o coração tá aqui Gente, já cheguei aqui, olha como é que eu já estou Não filmei essa parte pra vocês Mas depois eu vou dar uma geral aqui pra vocês verem como é que tá Ai, agora nós paramos pra almoçar Ai, eu vou mostrar aqui a galera Pera aí Tá a galera aqui, ó Comendo Comendo Vamos comer um macarrãozinho com camarão E é isso Então, gente Já almocei Agora eu vou mostrar pra vocês aqui mais ou menos o espaço daqui de cima Que aqui é onde a noiva se arruma, né Minha mãe tá ali agora, agora é a vez dela E eu vou mostrar pra vocês como é o espaço aqui Gente, vou começar mostrando esse lado de cá Aqui tem uma piscina Umas cadeirinhas aqui Ai, aqui é o estacionamento Ai, aqui tem tipo um lugar com... Que tem plantas em cima Tipo um corredorzinho aqui Essa parte Ai, aqui É onde vai acontecer a cerimônia Lá é as cadeiras É... E a decoração tá mais pra cá Esse é o espaço bem lindo, né E olha o dia como é que tá Maravilhoso Tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aqui é o banheiro. Aqui tem uma banheira. Aqui é o banheirinho normal e tal. E eu já estou assim, pré-pronta. Só esperando agora pra fazer o making of. E é isso. Gente, olha que gracinha que eu ganhei. Para nós todo amor do mundo. Pra pendurar, ó. Minha maquiadora que me deu de presente. E eu adorei. Muito linda. Dessa loja aqui, ó. Amor em placas. O Instagram é assim, ó. Arroba amor em placas. Eu adorei. Vou pendurar com certeza lá no apartamento. Ai, deixa eu mostrar minhas unhas, olha. Eu fiz... Foi gel. Passei gel. E também esse branquinho aqui é esmalte em gel. Mas ficou assim, ó. Lindas, né? Gente, olha como a minha mãe tá bonita, ó. Dá um close nela. Vou virar pra cá, pra virar. Ó. Vira o clock, mãe. Ó, que chique. Olha o hobby. Mãe da noiva. Lindo, maravilhoso. Arrasou. Agora estamos praticamente prontas. Olha a minha sombra. Nem tinha mostrado pra vocês, né, ó. Deixa eu mostrar no outro aqui. Ó. Tem um... Peraí que eu vou pedir minha mãe pra mostrar. Mãe, se que coisa tem pra mostrar a minha sombra? Dá um close na minha sombra. Levanta com a mão. Ó. Um delineado. E um rosinha aqui com brilho. Adorei. Gente, já estou aqui pronta. Prontíssima. Olha o cabelo, que lindo. Maquiagem. Estou aqui com o vestido. Agora é só esperando a hora de chegar. Mãe, faça-o feliz. Mãe, faça-o feliz. E que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus, as doces consolações do Santo Espírito, estejam sob a vida de vocês para todo o sempre. Gente, agora já estou aqui no casamento. Olha a mesa que linda que ficou. Olha os detalhes. Muito bonito, né, gente? Esse aqui é a Dani, já apareceu outras vezes no canal. Não, 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 não. Não, 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 não. Gente, agora nós estamos indo embora. Quase não deu pra filmar pra vocês, né? Mas vai ter um teaserzinho e eu vou postar aqui pra vocês verem também. Estamos indo pra nossa casa. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, ativerem as notificações. Beijo!